Fala pessoal, 100% algodão, aqui é o Dodi mais uma vez e hoje eu vou fazer o unboxing desse mouse gamer da Sharkoon, o mouse chama Skiller, tá? Pra quem não conhece, essa marca Sharkoon, tem essa pegada de tubarão, né? Ela é uma marca alemã e tem representação exclusiva aqui no Brasil pela Kabum, né? Um site famoso aí de venda de produtos de informática. Eu já conheço a marca, tá? No final do vídeo eu vou deixar um outro mouse aqui que eu tenho dessa marca e vocês podem conferir também o unboxing no canal. Esse mouse, ele é de um preço bem interessante, na faixa de 100 reais e tem essa questão do RGB, né? Nas laterais aí. Então, vamos embora pro unboxing. Já abri aqui o lacre, tá? A caixinha é bem simples. Essas caixas padrões, né? De mouse gamer, normalmente é fosca, com esse verniz localizado. Tá? Algumas especificações aqui na caixa já, ó. 6.400 DPIs, né? Design ergonômico, tem dois botões laterais. Ele muda o DPI aqui em cima, né? No botão. Mas vamos ver o bichão. Bom, o que temos aqui, ó, na caixa? Um pequeno manual. Manualzinho simples. Tá dando pra ver? Aqui a gente vai ter os pezinhos, tá? Da 3M, que são aquela parte de baixo, ó. Essa parte aqui, ó. Então, na caixa vem com, né? Os pezinhos sobressalentes aqui pra você trocar uma vez. Isso é bacana. Aqui ele tem o cabo de tecido. Isso também tá virando bem padrão aí na indústria, né? Que torna mais resistente. Tem essa presilha com o nome do mouse, né? Personalizado. Conector banhado a ouro. Também virou um padrão. E eu vou... Além de mostrar aqui pra vocês, ligado, eu vou fazer uma pequena impressão minha, tá? Com a pegada dele e a estrutura dele. Bom, aqui estão os dois botões laterais. Deixa eu mostrar mais perto aqui, ó. Do lado esquerdo. Tá? Do lado direito não tem botão. Ele tem esse grip dos dois lados. O que eu gostei nele bastante já de cara é ele ser preto fosco. Deixa eu mostrar bem perto. Eu acho bem bonito. Esse aqui é o botão do DPI, ó. Que eu comentei. O scroll dele também é emborrachado. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. E o cabo parece ser longo, tá? Não sei o tamanho exato. Mas eu chutaria. Deixa eu ver se tem aqui na caixa. Não tem... É, tem. 1,80m. É um bom tamanho. Tá? Porque normalmente costuma ser pequeno quando o mouse tem 1,5m. Tá? Quando qualquer tipo de cabo tem 1,5m. Aí, às vezes, complica. Eu vou ligar ele aqui agora. Vou colocar aqui o mousepad. para a gente ver ele ligado e para falar para vocês as minhas impressões da pegada do mouse. já liguei. Já liguei. Então, vocês podem ver aqui que ele vem como padrão igualzinho a propaganda, né? Nesse colorido aqui. Bem bonito. Tanto em questão de design, né? Quanto as luzes laterais. O ícone da Sharkoon. Eu pretendo deixar ele todo vermelho. Mas quem gosta aí de misturar as cores, né? Deixar ele com umas opções de efeito. Tem um software, né? Para isso. No outro mouse da Sharkoon eu uso um software. Tá? Deixa eu ver a pegada agora para a gente poder finalizar e eu já falo com vocês. Ele vem com DPI baixo. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Aí. Ó. O que eu posso falar aqui do teste que eu gostei, tá? Porque é um mouse que não é pequeno. também não é enorme. Eu acho que ele é um tamanho bem médio, assim. É... Que vai agradar a maioria das pessoas. E... Tem um clique preciso. Né? Você sente o clique do mouse. Isso é bom porque alguns mouses parece que o clique dele é muito sutil. E tem gente que reclama e eu também não gosto. Dá para sentir legal. e o mais importante na minha opinião é o próprio botão em si. Porque vários mouses que eu já testei é... O botão aqui fica um pouco frouxo, né? Você sente aqui na hora que clica o plástico mexendo. Então isso incomoda um pouco ao longo do tempo. E aqui dá para perceber que esse é bem firme. Né? Você só sente o clique mesmo e não o botão. Deixa eu ver os botões laterais. Legal. Tá? Eles são talvez, tá? Se eu tenho uma crítica um pouco pequeno, né? Vou mostrar aqui de novo. Eu achei pequeno, né? Seu dedão aqui, ó. Encosta na pontinha dele. Mas é um detalhe, tá? Dá para clicar. Ele fica tão horrível assim. Em geral, curti. Achei muito bom custo-benefício, né? Claro que para ver realmente o desempenho em games, coisa assim, tem que fazer uma análise mais aprofundada. E aqui não é o caso que é somente um unboxing. Mas, para quem está acostumado com o mouse game, sabe que a primeira impressão quando você encosta no mouse, normalmente você já vai decidir ali se você vai prosseguir com ele ou não. Pelo menos eu tenho essa sensação, né? Primeira vez eu já consigo ali me decidir se eu quero continuar com ele. Beleza, gente? Então é isso que eu queria passar para vocês. Recomendo a compra. Na Kabum eu acho que está até menos de R$100,00. Para quem não quer investir muito, fica uma boa pedida. Mouse Sharkoon Skiller, que chama. Tá? E por último eu vou finalizar esse vídeo só mostrando o outro mouse aqui. vou mostrar na minha mesa aqui mesmo, ó. Que é um mouse sensacional, né? O Draconia, né? Que tem toda essa pegada de dragão e é um mouse que eu estou muito satisfeito com ele. Tem aí um unboxing também no canal. Porém, por falar a verdade, não gostei muito da versão 2 dele, do Draconia 2. Também fiz um unboxing, achei muito bom na hora, mas depois de testes acabei preferindo a versão 1, tá? Mas não vou me prolongar em relação a isso. Espero que tenham gostado aí, deixa seu like se gostou, deixa algum comentário se quiser agregar ao vídeo e se inscreva no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!